Boa noite. Meus amigos, eu nem quero pensar no que seria de mim sem o iogurte. Ou melhor, de todos nós. É um autêntico elogio de saúde. Já há 2.500 anos antes de Cristo, os babilónios separavam o soro do leite acolhado e fabricavam um tipo de leite fermentado. A Bíblia relata-nos que Abraão servia aos 13 anjos leite doce e leite azedo. E há, ao longo da história, um sem número de exemplos de processos de serenentação do iogurte. Os habitantes da região da Trácia, já no século IV a.C., produziam um tipo de leite acidulado, o proquixe, e que mais tarde se passou a achar o iogurte. Outro produto derivado do leite é o kefir, originário nas montanhas de Cáucas, situada na ex-União Soviética, onde é consumida há centenas de anos. Sempre houve histórias e lendas míticas, certamente, a pilha se lhes preferia datas do kefir. Diz-se que o kefir cura as manias dos velhos, as pernas tortas, a mau língua, a decadência e a mania de ler. Seja como for, o iogurte ganhou fama internacional no início deste século, e é hoje um alimento popular em todo o mundo. Chama-se-lhe iogurte irame na Turquia, Kisselmleka, nos países balcânicos, Elbem, no norte da África, Udonska, na ex-União Soviética, iogurte, em Portugal. Aprendam que eu não duro sempre, apesar de comer muitos iogurte. Sim, 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 sim. Oh, moço mia! Moço mia! Mio! Spero, moço mia! Buonasera, eu sou o grande Luciano Parvaliotti, o maior cantor americano. Veste do outro mundo, e o mais goloso também, mas não sei o gatti, que esta nova feta, a minha voz lenta e cristalina. Um cantor como eu, tenho que de portar, me a profunda e-mosfera. Tenho de rir, ah, 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 che a-a-a-a-a, che a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. E comere, con licença. Mmh! 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 Ho bisogno de comere esta saragosa mousse de chocolate treviata, para poder lentar a minha caga taxa, e cantar, com pleno pulmão! Eh! Eu não sou paparote, era eu. Você é bem, eu é que estou.